Um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte o impossível Taxista Edson Ávila, acessa o canal aí Esses são meus clientes Desse pequenininho, cliente do tio, né? Do táxi do Curitiba O tio vai comprar uma camiseta do Corinthians pra você Tá bom? Eu só tenho um piraqueta na casa Beleza? Esse é um pouco da minha realidade, da minha vida, do meu trabalho Eu só tenho um piraqueta na casa Já tenho um piraqueta na casa Já tem? Já tenho piraqueta na casa É? Já tenho piraqueta E a tua mãe tá demorando no mercado, né? Não piraqueta, não piraqueta O que que ela foi comprar lá? O que que ela foi comprar pra você lá? Doce Muito doce Muito doce Hum, que legal, homem Você vai comer bastante a bensinha, essa maliguinha Acessa o canal aí, Taxista Edson Ávila, valeu? Um abraço Depois nós fazemos mais um pouco da nossa Do nosso dia a dia Beleza? Um abraço Um abraço Fala assim, acesse o canal Acessa o canal Taxista Edson Ávila Taxista Edson Ávila Isso, isso aí Vai, pode ir Beleza? Tamo aqui na ponta do Iguaçu Acessa o canal lá Taxista Edson Ávila Vai lá Ó a piazadinha É a piazadinha Tem uns piazinha aqui Empinando a bicicleta aqui Vai de volta Voltem aqui Em cima da ponta Vem cá Vai Ai, Zé, como é que é teu nome? João E o teu nome? E o teu nome? E o teu nome? Emerson Azar, João Emerson Essa piazadinha tá louca Valeu? Acessa o canal aí, Taxista Edson Ávila Acessa o canal aí Acessa o canal aí Acessa o canal aí Acessa o canal aí Acessa o canal